Hoje eu queria mostrar a vocês aí dois concorrentes direto, Corolla Cross e Jeep Compass. Olha esse aí, é zero, está sem placa ainda. Essa versão aqui no caso é a Limit, a Diesel. Olha aqui o interno dela, olha aí, ela está com todos os plásticos ainda. O interior do Jeep Compass é bem legal, tem essa tela. A apresentação inicial aí. Essa versão no caso aqui, vem aí com o teto solar. Esse carro também tem aí, olha, o som Beats. Agora vamos ver lá o Corolla Cross. Já essa versão aqui, ela é híbrida, olha aí, híbrida. A apresentação do painel é legal também. O único pecado aí para mim, no Toyota, né, é o freio, ó. Freio é do lado, no pedal ali. Realmente deu um vacilo aí a Toyota. O carro tem um acabamento legal, né, o espaço interno é relativamente bom. Tá, a apresentação dele aí, ó, do híbrido, né, quando as baterias estão ligadas. Ou vai jogar para o sistema a combustão. Mas é uma briga boa dos dois. Tem alguns detalhes, um a mais do que o outro. Essa aqui não tem teto solar. Mas isso é opcional também, esse é acessório. E você, qual prefere, hein? Jeep ou Toyota? Diesel ou híbrido? Me diz aí nos comentários o que vocês acham. Tá? Ah, sim, só lembrando, esses dois carros vieram para cá para a gente botar isso no filme. Olha aí o interno, né, a qualidade óptica dessas películas. Olha aí, ó, por dentro, né? E ficou bem escurinho também, tá bem legal. Olha aí, ó. É, sem dúvida nenhuma, são dois SUVs bem legais. É uma dúvida e tanta aí, hein? Se você vai no diesel ou no híbrido. É isso aí, vamos seguindo os trabalhos. Mais um dia a dia aqui na Cristicar.